O Centro Infantil Goldrini é uma entidade que trata de pacientes com onco-hematologia, doenças onco-hematológicas, está localizada em Campinas e é uma das referências na América Latina nesse tipo de tratamento. Nós temos um atendimento de praticamente 70% do SUS e os outros são convênios. E nós tratamos doenças oncológicas, tipo leucemias, os tumores primários ósseos, sistema nervoso central e além das doenças hematológicas. Nós temos um hospital lá nos Estados Unidos que é o St. Jude, é um dos hospitais que a gente busca parceria no sentido de haver uma atualização dos nossos profissionais naquele hospital. Então eles vão, passam algum tempo lá, depois voltam e desenvolvem para a gente aqui as técnicas novas. Além do que nós também usamos muito a internet, busca de estudos e seminários. Nós nos mantemos muito atualizados. A DPTO, que desenvolveu voluntariamente um site do Goldrini e esse site ficou entre os 10 mais visitados e agora ele ganhou como o melhor site. Então, na realidade eu vou presenciar a premiação dessa agência de publicidade que muito nos honrou com essa parceria. Bom dia